Olá, estamos começando mais um Curta Libras sobre maternidade, paternidade e cuidado com os filhos. Você já viu algumas pessoas usando o sling, pano amarrado ao corpo da mãe onde o bebê é colocado? Essa é uma prática muito comum em países como a África e a Índia. No Brasil, tem aumentado o número de pais que utilizam o sling. Hoje, o Fabiano e a Franciele irão nos ensinar o uso dele. O que é isso? Uma girafa. Oi. Oi. Eu sou o Fabiano e esse é o meu sinal. Eu sou a Franciele e esse é o meu sinal. E essa é a Fiorella e esse é o sinal dela. Nós três vamos apresentar um assunto muito importante que está muito em voga no mundo hoje. Este assunto é a maternidade. E também vamos ver como se dá o papel materno e o papel paterno na relação com o bebê. Nós vamos tratar de vários assuntos, como os cuidados com o bebê, a comunicação e o vínculo estabelecido. Todos esses momentos são muito importantes. O tema de hoje é sobre o sling. Em diferentes lugares, como na Europa, na África, em países de origem indígena, o sling é utilizado com o bebê na frente ou nas costas da mãe. Enfim, em vários lugares, as pessoas também começaram a usar o sling. É comprovado que o sling também ajuda a diminuir as cólicas e estabelece esse vínculo de confiança entre a mãe e o bebê, na mesma maneira que a amamentação. No sling, o bebê dorme mais, se sente confiante, porque fica próximo da mãe. E ela não precisa ficar preocupada em não conseguir, por exemplo, fazer outras atividades. Com o bebê no sling, fica muito mais fácil. O bebê continua dormindo e a mãe pode continuar fazendo suas atividades. Agora eu vou mostrar como se usa o sling. Dá para usar até mais ou menos uns dois anos. Pode colocar o bebê na frente ou nas costas, como preferir. Tem diferentes tipos de sling. Tem esse aqui. Ele mede 5 metros. Tem outro tipo também, que é o poach sling. Que é usado com o bebê de lado. E é mais prático de usar quando for sair com o bebê. Agora eu vou mostrar como se usa o sling e vou chamar a minha filha Fiorella. Existem vários métodos de usar o sling. Mas tem o método mais básico, que é uma maneira principal. Que a maioria das pessoas usa. Que é dessa forma sim. Essa parte com o desenho, sempre para frente. Essa parte com o desenho é o meio. Se não tiver desenho, ela vai ter uma marquinha. Que mostra onde fica o meio do sling. Fica cruzado como um X nas costas. E cruza na frente também. Se a pessoa é magrinha, pode dar mais uma volta com o pano. O Fabiano, por exemplo, dá uma volta só e amarra na frente. Eu amarro atrás. Agora pode colocar o bebê sentado aqui. Assim, com o bumbum desse jeito. Com uma perna de cada lado. Dessa maneira. O mais importante é ficar assim. Bem firme. E agora está pronto. Também. Também é importante deixar bem largo entre as pernas do bebê. Assim. Para evitar problemas no quadril. Fica desse jeito. Lembra que eu falei da marca no sling? Então, você pode colocar as pernas do bebê desse jeito. Caso esteja frio. E se estiver mais quente, pode deixar assim. Coloca outra perna aqui. Está pronto. Depois puxa aqui. Abana, filha. Se ela dormir, coloca os bracinhos aqui dentro e tapa ela até aqui. Está dormindo. Dormir. Isso aí. É importante para a coluna do bebê que ele fique nessa posição aqui. Como um canguru. Porque para a coluna ficar retinha, o bebê precisa estar nessa posição. Com as pernas abertas. E isso garante então a saúde do bebê. O sling também é mais fácil porque você pode passear sem problema. Se o bebê dorme, normalmente as pessoas colocam no carrinho. E o bebê se sente desvinculado, desprotegido, dorme menos tempo. No sling, enquanto você faz suas atividades, passeia, o bebê fica próximo da mãe. As vezes a Fran limpa a casa, lava a louça, cozinha, tudo isso com a Fiorella dormindo no sling. Então ela tem uma independência, né? E fica mais fácil porque as pessoas surdas se sinalizam e precisam ter as mãos livres. Tem outro tipo de sling que o Fabiano vai mostrar para vocês agora. Este aqui é de outro jeito. Pode ser assim ou assim. Ai, quer dormir, né filha? As vezes está cansado de carregar o bebê no colo, este aqui é mais prático. Neste, ela fica sentada. É isso. E você pode passear, não fica pesado e fica mais fácil para sinalizar também. Esse não é para dormir, é só para passear. Abana lá, filha! Então, é importante complementar que o bebê fica 9 meses sendo gestado. E quando nasce, os 3 primeiros meses são mais complicados, porque ele tem cólica. Durante esses 9 meses, o que o bebê está na barriga, ele fica apertadinho. Então é bacana que até os 3 meses, completando 12 meses no caso, ele continua experienciando essa posição, porque o bebê não está maduro para ficar solto. Ele tem cólica e se sente perdido no mundo que é novo para ele. Então, esses 3 meses após o nascimento, ele continua se sentindo seguro, até completar esses 12 meses que eu citei. Isso diminui o choro, a cólica e o bebê fica mais tranquilo, porque ele está ali como se estivesse na barriga ainda. Isso pode ser usado até mais ou menos uns 2 anos. Ou um pouco mais, um pouco menos que isso. E aí começa a colocar o bebê atrás. É, com 2 anos coloca a criança atrás. Isso, a partir dos 2 anos coloca o bebê atrás. Bom, espero que vocês possam pensar na possibilidade e acreditar no sucesso desse modelo, que é um método muito bom. O bebê se sente mais seguro. É legal tanto para os pais quanto para o bebê. Não é só cômodo para a mãe. O pai também pode usar e se sente como se estivesse gestando aquele filho todos os dias. É, isso aí. Espero que vocês tenham gostado do sling. Não cansa? Não dói nada? As pessoas perguntam, Nossa, não fica apertado? Na verdade, não. O bebê gosta muito e é bom porque ele pode dormir e nós podemos passear e não nos sentirmos cansados, nem com dor na coluna. É muito bom. Interessante o uso do sling nas atividades diárias e ver como o bebê fica confortável próximo à mãe. Acho que vou adquirir um também. Até semana que vem, no próximo Curta Libras. Vamos aprender Libras? Olá, tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu ao Curta Libras? Gostou? Agora eu vou ensinar 5 sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? Sling Método Básico Dormir Coluna Método 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 Amém. Amém.